Olha, estão abertas as inscrições para o Festival Literário Online da Transvê Poesias. É a quinta edição do festival e os inscritos irão compartilhar pela plataforma Meet na internet as manifestações culturais, os trabalhos artísticos e tradições populares de suas regiões, claro, compartilhando com os demais participantes. Para mais informações, acesse os canais da Transvê Poesias nas redes sociais. Parabéns aí ao Anderson Valfré, organizador desse festival.